O ano de 2015 vai marcar o retorno do futebol piauiense à Copa do Nordeste. A Federação de Futebol do Piauí espera que River e Piauí possam representar bem o nosso futebol. Esperamos que os nossos clubes, os dois que vão participar, o River e o Piauí, absorvam também os fluidos e tudo aquilo que a Copa do Nordeste tem propiciado aos clubes que disputam e nós possamos fazer parte, nesse momento que estamos fazendo, desse bem-aventurado futebol em termos de resultado que possam trazer em termos de futuro para o futebol do Piauí. Sanzarino Oliveira destacou que o Campeonato Brasileiro da Série D deste ano pode servir de parâmetro, até mesmo para os clubes não errarem. O River, se tivesse ganho um dos jogos em Teresina, que ele empatou, os dois então ele estaria classificado mesmo se tivesse algum problema de ordem no STJD. Mas falhou e a gente espera que estes, eu não digo erro, nestas situações que aconteceram, ou até pela falta de intercâmbio, elas fiquem marcadas e que sirvam no futuro para que nós não possamos ter os mesmos erros que aconteceram. Sobre erros, o presidente da Federação de Futebol do Piauí deixou bem claro que não há mais vaga no futebol do Piauí para dirigentes amadores. Não tem como você, no amadorismo, ajeitar ali como o nosso futebol faz, né? Nós temos que ter esse momento da Série D, foi um ensinamento muito grande para o River, para todos que militam no futebol. Nós vamos ver aí a Copa do Nordeste e mais do que nunca precisamos profissionalizar o nosso futebol. A Copa do Nordeste vai começar em fevereiro de 2015. 20 equipes irão disputar esta competição, entre elas o campeão piauíense e o vice-campeão, ou seja, River e Piauí Esporte Clube.